Logo, Hernani, por favor. Bora. Pensamento exclusivo aqui do Vida e Estilo, hein, Amanda? Mais um dia difícil, né? Eu sei como é Sentindo falta daquela pessoa Na hora vem tanta lembrança, por Aí você engole o choro E tenta começar de novo No primeiro dia é um misto de saudade e desespero No segundo bate a abstinência do seu beijo Se uma semana é castigo Imagina uma vida sem você aqui comigo Eu tô sofrendo a prestação E com sempre coração pagando a conta E o meu estado é de calamidade Tô empilhando garrafas de saudade Eu tô sofrendo a prestação E com sempre coração pagando a conta E o meu estado é de calamidade Tô empilhando garrafas de saudade No primeiro dia é um misto de saudade e desespero No segundo bate a abstinência do seu beijo Se uma semana é castigo Se uma semana é castigo Imagina uma vida sem você aqui comigo Eu tô sofrendo a prestação E com sempre coração pagando a conta E o meu estado é de calamidade Tô empilhando garrafas de saudade Eu tô sofrendo a prestação E com sempre coração pagando a conta Obrigado.